Nesse fim de ano, a loja Noroeste preparou o melhor pra você e toda a sua família. Aqui você vai encontrar moda masculina, feminina e infantil com qualidade e o melhor preço. Calçados, bolsas e acessórios pra você arrasar na composição dos looks. Além de, é claro, eletrônicos, perfumes importados, relógios e uma novidade que tá fazendo a alegria da mulherada. Aqui você também encontra as melhores linhas de maquiagem com produtos pra te deixar ainda mais linda. Loja Noroeste, variedade, bom gosto, atendimento e facilidade na hora do pagamento. São 27 anos vendendo moda.